Então, fala aí gurizada, não sei se vai pegar bem o áudio, tem bastante vento, minha corrente tá aqui bem enferrujada, tem que passar mais graxa, cara. E galera, contar um acidente que aconteceu, tá? Estão vendo que esse pedalzinho do carona aqui não é o original da Tenerê, 660, é da 250. Olha só, esse daqui é o da 660, vocês vão ver que ele tem um parafuso sextavado aqui, né? Ele tem uma chapinha de ferro também e quando a gente faz isso aqui, ó, vocês estão vendo ali, ó, ali tem uma esfera, tá? E quando tu move ali pra cá, ela se encaixa, tá? Ela tranca ali, e aí quando move aqui pra posição de andar, ela encaixa de novo. E aqui dentro tem uma molinha, ou seja, é um bagulho todo esquemático, tá? O pedalinho ali da 250 serve também. Então eu peguei isso aqui emprestado, valeu Antonella, peguei emprestado na viagem, né? Porque quebrou, olha só o estado que ficou, ele quebrou inteiro, a outra parte não tá aqui, tá? Mas eu já tirei e tal. E outra coisa, aí eu fui comprar a peça substituta, tá? Se eu lembrar do valor eu vou colocar aí no vídeo, agora eu não lembro. E só compro ferro valorizado, que é isso aqui, ó. É só isso aqui. Aí isso aqui, ó, aproveita tudo, ó. Aproveita a borracha, se bem que essa borracha aqui dizem que é da phaser, mas eu já tinha, né? Pra que que eu ia comprar outra? Tá? Vou tirar os parafusos aqui, e aqui tá as pecinha, ó. Tá o ferro ali, tá a esfera, a molinha, o parafuso, ela também tem um bagulho cilindro de metálico aqui, e a roela é da Teneria 350 que eu tenho que devolver. Vamos trocar isso aí, aqui, vamos ver se eu consigo gravar. Falou! A ferramenta do kit mesmo, ó. Aqui é borracha, a minha tá quebrada já, mas tá boa. Então não vamos gastar dinheiro à toa. Aí, ó, ela só encaixa aqui, e os parafusites aqui, ó, tudo de volta. Vou prender aqui. Ferramenta da moto, viu? Não precisa de muita coisa. Vamos tirar ali, né? Só vou mostrar aqui pra vocês antes, cara. Por que que não dá pra ficar usando? Porque ele não para quieto, né? Deixa eu botar o negócio de volta ali só pra demonstrar, tá? Ele fica bambu, ó. Se não, dava pra usar tranquilo o da 250. Tá? Mas aí, como ele fica bambu, eu decidi trocar. Vamos lá, gente. Esse é o da 250, gurizada. Não se confundam. Tudo presinho aqui, agora é só devolver pra dona Panela, que tá feito. Sem prejuízo nenhum. Muito obrigado. E agora, a brincadeira. Vai aqui. Vamos ver como é que é a brincadeira. Gurizada. Mostrando aqui em detalhes, ó. Tem o parafuso, tem o cilindro, porquinha, né? Tem uma mola, uma esfera e esse aqui que vem com o caminho, que a esfera faz, tá? Isso tudo vai montado nesse conjunto, é o parafuso, o cilindro aqui no meio, a mola, a esfera e depois o caminho. Tudo nesse sentido. Então, vou mostrar aqui, ó. Isso aqui vai nesse sentido. Bem, vocês estão vendo ali. Vamos montar? Vamos lá. Tangurizada, ó. Já coloquei a borrachinha, né? Como vocês viram aí. A borrachinha, ela fica nessa posição. Então, agora aqui dentro do buraco, nós vamos colocar a molinha. Vamos colocar a esfera. Feito. E o caminho, ó, ele está até marcado aqui, ó. Ele fica assim. Tá? A gente encaixa tudo isso daqui, pega o parafuso, pega o cilindro. Vou colocar já o cilindro aqui dentro. Ó, que ele já mantém até isso aqui meio parado pra poder encaixar. Olha como fica. E o parafuso vai... Vai fechando tudo. Quero dizer pra vocês, é capricioso colocar isso aqui, hein. Dá uma batidinha, né? Não entra fácil. Mas tá aí, ó. Trancou. Trancou de novo. Feito. Agora é só colocar a roela aqui de volta no lugar, ó. Fechar bem fechado. E tá feito. 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 Tá aí, ó. Estaladinho. Não precisa apertar muito também, né? Porque... Isso aqui não vai soltar. Feito. Tem um pedal chique, de novo. Todo mundo vai ver que eu quebrei, porque... A limpeza que tá isso aqui. E a limpeza que tá isso aqui. Isso aqui até sai, mas... Fica oxidado, não adianta. Tá aí. Tá, então... Se vocês quebrarem o pedal, guardem tudo, tá? Porque tudo é separado. Vocês vão olhar no catálogo da moto. Cada coisinha disso aqui tem um preço. Tá. Fechou. Vocês podem ver como é que tá o tempo. O tempo tá foda. Chove, chove, chove o tempo todo. E o grisado do vídeo dessa semana é isso. Valeu. Até mais.